Música Milhares de trabalhadores se reuniram dia 6 de agosto em frente a entidades patronais em várias capitais brasileiras para protestar contra o projeto de lei 4330 do deputado federal Sandro Mabel do PMDB de Goiás que amplia a terceirização e precariza os direitos dos trabalhadores. As manifestações foram convocadas por todas as centrais sindicais. Em São Paulo o protesto ocorreu na Avenida Paulista em frente a Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp às 10 horas da manhã e reuniu cerca de 3 mil lideranças sindicais de diversas categorias. E o alerta está dado, nós vamos fazer muitas greves, paralisações dia 30 se o governo e os empresários insistir em precarizar e acabar com os direitos dos trabalhadores. Eu acho que essa unidade das centrais sindicais vai fazer com que os empresários repensem melhor o próprio Congresso. E a Dilma começando a ver essa mobilização na rua, é a unidade dos trabalhadores, ela também vai forçar o Congresso a votar as medidas que estão lá para ser votadas. Esse ato é um ato que marca o início da mobilização do dia 30. Dia 30 a ideia é de fazer uma grande paralisação nacional e esse ato de hoje é o início dessa mobilização para o dia 30 para uma pauta muito mais ampla.